Eu vim pra pipocar com tudo pra estourar no forró O cavalo na espora, tua dai no gogó O paredão toca a seresta de vaqueiro, whisky, red bull E os cabra rasgando o dinheiro A alogação, chama a mulherada Que eu estou em alta desde outra madrugada Não tenha pena e diga a conta quanto foi Que daqui a pouco eu volto e vou ali correr um boi Não tenha pena e diga a conta quanto foi Que daqui a pouco eu volto e vou ali correr um boi Oh, 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 vida de vaqueiro Tá vaquejada no meio do desmatelo Oh, 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 eu não troco por nada Na minha mesa a mulher fica embriagada Oh, 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 vida de vaqueiro Tá vaquejada no meio do desmatelo Oh, 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 eu não troco por nada Na minha mesa a mulher fica embriagada Eu vim pra pipocar com tudo pra estourar no forró Cavalo, o muro na espora, tua daia no gogó O paredão toca a seresta de vaqueiro, whisky, red bull E os cabra rasgando o dinheiro A alogação, chama a mulherada Que eu estou em alta desde outra madrugada Não tem a pena e diga a conta quanto foi Que daqui a pouco eu volto e vou ali correr um boi Não tem a pena e diga a conta quanto foi Que daqui a pouco eu volto e vou ali correr um boi Oh, 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 vida de vaqueiro Tá vaquejada no meio do desmatelo Oh, 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 eu não troco por nada Na minha mesa a mulher fica embriagada Oh, 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 vida de vaqueiro Tá vaquejada no meio do desmatelo Oh, 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 eu não troco por nada Na minha mesa a mulher fica embriagada Existe vida melhor, mas não presta nada Oh, vida de vaqueiro Esse é a seresta de vaqueiro, seu ali Existe vida melhor, mas não presta nada Fala que não quer me ver mais Seu corpo já picou demais É aquela velha história Cansando a ver se bate e volta Reclama de cama cheia Seu corpo me ama Seu coração não aceita O que te arrepia Dos pés a cabeça A pegada do boiadeiro Melhor do Brasil inteiro Do jeito que você gosta É cabulosa Sou eu mesmo quem sacia O seu desejo é muito A de pouca prosa A pegada do boiadeiro Melhor do Brasil inteiro Do jeito que você gosta É cabulosa Sou eu mesmo quem sacia O seu desejo é muito A de pouca prosa Pé são vinte e quatro horas Fala que não quer me ver mais Seu corpo já picou demais Sempre aquela velha história Cansando a ver se bate e volta Reclama de cama cheia Seu corpo me ama Seu coração não aceita O que te arrepia Dos pés a cabeça A pegada do boiadeiro A pegada do boiadeiro Melhor do Brasil inteiro Do jeito que você gosta É cabulosa É cabulosa Sou eu mesmo quem sacia O seu desejo é muito A de pouca prosa A pegada do boiadeiro Melhor do Brasil inteiro Do jeito que você gosta É cabulosa Sou eu mesmo quem sacia O seu desejo é muito A de pouca prosa A pegada do boiadeiro Melhor do Brasil inteiro Do jeito que você gosta É cabulosa Sou eu mesmo quem sacia O seu desejo é muito A de pouca prosa Pra são vinte e quatro horas Se essa arrasta de barqueiro Seu menino É na pegada do boiadeiro Se ele tá entendendo Minha irmã dele é grande Você me humilhou Falou pra todo mundo Que eu não tinha nada Que não se casaria Com alguém Que só corria Vaquejada E aquele vaqueiro Que morava na cabana Hoje virou dono de mansão Aquele playboy Que me chamava de empregado Agora só me chama de patrão Moça da cidade Respeita o meu torrão Tava que eu fiquei rico Derrubando boi no chão Moça da cidade Que só pensei em dinheiro Não serve pra ser mulher de vaqueiro Moça da cidade Respeita o meu torrão Tava que eu fiquei rico Derrubando boi no chão Moça da cidade Que só pensei em dinheiro Não serve pra ser mulher de vaqueiro Você me humilhou Falou pra todo mundo Que eu não tinha nada Que não se casaria Com alguém Que só corria Vaquejada E aquele vaqueiro Que morava na cabana Hoje virou dono de mansão Aquele playboy Que me chamava de empregado Agora só me chama de patrão Moça da cidade Respeita o meu torrão Tava que eu fiquei rico Derrubando boi no chão Moça da cidade Que só pensei em dinheiro Não serve pra ser mulher de vaqueiro Moça da cidade Respeita o meu torrão Tava que eu fiquei rico Derrubando boi no chão Moça da cidade Que só pensei em dinheiro Não serve pra ser mulher de vaqueiro Não serve pra ser mulher de vaqueiro Se é ser esta de vaqueiro Se é menino A lua é o CD Estou na ser esta de vaqueiro Se é menino Sapeca Mestre B Apercebi que só eu sinto amor A nossa relação só me sofrou O seu respeito por mim acabou Meu nome agora tá em roda de fofoca Chega de mentiras e de falsidades Só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo nessa hora te fazendo entender Mas já que insistiu, então eu vou dizer É o seguinte, cê tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Cê quer saber É o seguinte, cê tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Apercebi que só eu sinto amor A nossa relação só me sofrou O seu respeito por mim acabou Meu nome agora tá em roda de fofoca Chega de mentiras e de falsidades Só quero de volta a minha liberdade Não vou perder meu tempo nessa hora te fazendo entender Mas já que insistiu, então eu vou dizer Cê quer saber É o seguinte, cê tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 É o seguinte, cê quer saber É o seguinte, cê tá me fazendo tão mal Que eu tô quase te chamando de 2020 Isto é uma música, isso é um pôs por meio de espelho Isso é a seresta de vaqueiro, seu querido É o livro da mão, o mestre da mão É o livro da bebê, seu querido Meu parceiro Lucas da Vip e Vitro Estamos junto, meu irmão Alô, Laleu, Cê, B Estou na seresta de vaqueiro, seu querido Alô, Clécio, Laleu, Cê, B Rapaziada da Vip e do Móveis Estamos junto, meu irmão Fica para o CD, história seresta de vaqueiro, meu irmão Ela é do interior Não tá acostumada com uma arranha-céu Não sai da vaquejada sem o seu troféu É considerada pela vaqueirama Eu nunca perdi um boi Mas ao ver lá correndo cometi descuído Foi ela campeã daquele circuito E eu apaixonado por aquela drama Ela não usa salto, nem sandália baixa Ela prefere bota Pra correr vaquejada tá sempre disposta Mulher de coragem que o vaqueiro gosta Eita mulher vaqueira Não puxado na esteira Não dá mole pro boi não De qualquer jeito ele vai pro chão Eita mulher de gado Deixa o vaqueiro apaixonado Com ela não fui campeão Com ela não fui campeão Mas meu melhor troféu Sem o seu troféu É considerada pela vaqueirama Eu nunca perdi um boi Mas ao ver lá correndo cometi descuído Foi ela campeã daquele circuito E eu apaixonado por aquela drama Ela não usa salto, nem sandália baixa Ela prefere bota Pra correr vaquejada tá sempre disposta Mulher de coragem que o vaqueiro gosta Eita mulher vaqueira Não puxado na esteira Não dá mole pro boi não De qualquer jeito ele vai pro chão Eita mulher de gado Deixa o vaqueiro apaixonado Com ela não fui campeão Mas meu melhor troféu Mas meu melhor troféu foi seu coração Isso é a seresta de vaqueiro, seu menino Sapeca, mestre Gui Alô, Ricardo Bess E o grupo é pesado, meu irmão Chama na pegada da seresta de vaqueiro Em nome do Império Ou de Sônia Alô, é de louca, as produções Irmão, tamo junto Isso é a seresta de vaqueiro, seu menino É um litro na mão Um ex da outra É bebendo, ouvindo e chorando Já derrubo em touro bravo Por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Carroco do mato Avançador de burro bravo Minha fraqueza foi seu coração Com um metro e sessenta Lá em cima do sal Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira e ela é do asfalto Moro embaixo do chapéu e ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro O vaqueiro tá apaixonado O vaqueiro tá apaixonado Eu já derrubo em touro bravo Por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão Carroco do mato Avançador de burro bravo Minha fraqueza foi seu coração Com um metro e sessenta Em cima do sal Chegou lascando um beijo de batom Eu sou da poeira e ela é do asfalto Moro embaixo do chapéu e ela na mansão Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro Me derrubou do cavalo Me derrubou do cavalo Um beijo doce e delicado Com sabor de vinho caro O vaqueiro tá apaixonado O vaqueiro tá apaixonado Sapega, mestre B Se é seresta de vaqueiro, seu menino Cê tá entendendo Ô, LSD História é seresta de vaqueiro Aí, meu irmão Sabe o jogo de mexerar É o bebê de chorão Hoje eu acordei com uma mensagem Seu ciúme disfarçado De bom dia Perguntando se tá tudo bem Mas com o pensamento cheio de agonia Acalme o coração pra que a insegurança Agindo assim parece uma criança Não tenha medo do que nunca vai acontecer Eu fui capaz de muita coisa Menos de perder você Nunca vou perder você Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois É amor É amor Ninguém entende que com a gente é diferente Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois É amor É amor É amor Pra que brinca Você é minha saudade preferida Alô Eu acordei com a mensagem Você é você Você é minha saudade preferida Você é minha saudade preferida Se existe um nome pro que tá rolando entre nós dois É amor É amor É amor É amor É amor Eu acordei com a mensagem Abraça meu parceiro Eu fui comer papão pras bandas do sul E lá conheci uma mulher tão linda Olhar misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração quem bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalto pra morar comigo no interior Jogou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Jogou o frio pelo calor Prédios e asfalto pra morar comigo no interior Jogou o frio pelo calor Jogou o frio pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Jogou o frio pelo calor Jogou o frio pelo calor E lá conheci uma mulher tão linda Olhar misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração que bateu esteira pra ela Menina do sul, eu sou um vaqueiro Que se apaixonou ao sentir o teu cheiro Sem ela eu não posso ir, sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão de tudo e decidiu me acompanhar Trocou o fio pelo calor, prédios e asfalto pra morar comigo no interior Trocou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o fio pelo calor, prédios e asfalto pra morar comigo no interior Trocou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão É enchendo e nós bebendo pra perramar Desce cachaça pro povo, seu menino Isso é seresta de vaqueiro O nome dele é galego, diz assim Alô, Marcos Pinto Alô, Dinho, rapaziada de saudade É enchendo e nós bebendo pra perramar É o leito na mão, um leito na outra É o vinho de xarã Essa é seresta de vaqueiro, seu menino Ei, se não existe moça perfeita, primeiro eu achei A minha vida de cowboy solteiro eu aposentei E olha que nem foi um mês Do primeiro beijo das traias eu já juntei A minha com a dela, a dela com a minha Vou morar com ela, vou morar na família Vou vender meu chapéu, 20x que ganhei de herança Assim eu compro pra ela, uma aliança Fechou, vai ser eu e ela Um amor caipiro, uma casinha na serra Fechou, vai ser eu e ela E um vaqueirinho de chapéu e fivela Fazendo a vassoura de cavalinhos E andando a casa de terra Fechou, vai ser eu e ela Um amor caipiro, uma casinha na serra Fechou, vai ser eu e ela E um vaqueirinho de chapéu e fivela Fazendo a vassoura de cavalinhos E andando a casa de terra Ei, se não existe moça perfeita primeiro eu achei A minha vida de cowboy solteiro eu aposentei E olha que nem foi um mês No primeiro vez já está e eu já juntei A minha com a dela, a dela com a minha Vou morar com ela, vou morar na família Vou vender meu chapéu, 20x que ganhei de herança Fechou, vai ser eu e ela Um amor caipiro, uma casinha na serra Fechou, vai ser eu e ela E um vaqueirinho de chapéu e fivela Fazendo a vassoura de cavalinhos E andando a casa de terra Fechou, vai ser eu e ela Um amor caipiro, uma casinha na serra Fechou, vai ser eu e ela E um vaqueirinho de chapéu e fivela Fazendo a vassoura de cavalinhos E andando a casa de terra Fazendo a vassoura de cavalinhos E andando a casa de terra Ei, nem nada não Essa era a gente de vaqueira Eu já acordo querendo te ver Ainda me sinto preso a você Ultimamente a gente vem No coração, mas não dá pra esconder Nós dois calados por causa de orgulho A consciência fazendo o barulho É isso mesmo, é O que a gente quer Ficar distantes por brigas à toa Ciúmes loucos por qualquer pessoa Vamos pensar mais na gente Esquece e olha pra frente Sabe o que eu tô olhando agora Aquela foto que conta uma história Admite que você também tá sentindo saudade E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele vai ter ainda Tempo pra voltar Tempo pra voltar E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele vai ter ainda Tempo pra voltar Fica distante por brigas à toa Ciúmes louco por qualquer pessoa Vamos pensar mais na gente Esquece e olha pra frente Esquece e olha pra frente Sabe o que eu tô olhando agora Aquela foto que conta uma história Admite que você também tá sentindo saudade E quando a gente acordar E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele vai ter ainda Tempo pra voltar Oh, 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 oh E quando a gente acordar Pode ser tarde E se o amor passar Fomos covardes Não deixe o coração parar Enquanto ele vai ter ainda Tempo pra voltar Oh, 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 oh Seresta de boquês É diferente É diferente Não deixe o coração 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 Obrigado.